Aqui no joelho dela, né, da Lili, com o intuito de trabalhar a fíbula e a tíbia. Posso só estar segurando a marca de fíbula, que eu vou puxar só a perna, tá? Mas antes de eu fazer um teste aqui, só vai até aqui, né, Lili? Pode ir. Mas assim... Hoje já está, entendeu? Olha aqui. Tem uma certa resistência, ó. Solta, solta. Então, segurando a marca. Segura e puxa o ar. Solta. Solta, solta a perna. Peraí aqui agora. O que você achou, Lili? Muito bom. Bem mais, não tá? Sim. Ó. Olha essa aqui. Segura na marca. Puxa o ar. Solta. Solta. Aí, ó. Solta. Solta. Tenta de lado, por favor. Nossa, esse treino é bom demais. Credo. Vem pro fim, mais pra cá. Pode aproximar, tá? É muito bom, né, gente? O povo não tem noção, mas deveria fazer pelo menos uma vez no mês. É verdade. Tem uma sequência. Vamos ver o número 1. E... Vai, vai, vai. Obrigado. Solta a cabeça. Delí, você adianta te dar e abrir a boca? Não. Não, não é? Só um pouquinho. É assim, dói às vezes quando dói. Aqui, né? Uhum. Solta. 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 Aquela manobra que foi feita sentada, faltou tudo, né? Mas de toda forma, levanta a cabeça, fica aí. Solta. Levanta a cabeça. E agora? Ótimo. Sem dor. Sem dor. Descobre. 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 Pessoal. E aí, tudo bem. Tá mexendo no corpo, bebe? Tá um ato, bebe? Beleza. Tá tudo bem.